A Cobra Não Tem Pé Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra vai subindo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai A cobra vai subindo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra vai subindo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai A cobra vai subindo, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, 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 vai Vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando, vai, 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 vai Obrigado.